Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu tô bem, graças a Deus, começando mais um vídeo pra vocês aqui pro canal, mais um vídeo de comprinhas e mais um vídeo com essa carinha, com esse look, com essa mesma aparência que vocês já viram aí no início da semana. Por quê? Estou aproveitando hoje que eu tirei o dia pra gravar vídeo e já estou gravando os dois logo de uma vez, os dois vídeos dessa semana, que é o vídeo de favoritos do mês e agora o vídeo de comprinhas. Por quê, gente? Gente, eu tô meio adoentada, vocês devem ter percebido também a minha voz, então eu já venho falando pra vocês. Então, essa semana que vem eu vou precisar fazer uns exames, fazer um, né, um check-up pra ver se tá tudo certo e, portanto, eu não vou ter tempo de ficar gravando. Então, já adiantei pra vocês não ficarem sem conteúdo, beleza? Então, vamos lá começar o vídeo de hoje, que é comprinhas do mês e eu tenho aqui participação especial de pipoca. Já adianto pra vocês que esse vídeo não vai ter muitas coisas, porque eu estou tentando economizar, né? Já falei isso pra vocês já faz um tempo. E também porque eu gravei, no mês que se passou, no mês de Andréa todos os dias, vídeos específicos de comprinhas da C&A e da Azar. Então, querendo ou não, já saiu um pouco aí dos itens que eu tinha pra mostrar pra vocês. Por enquanto, todavia, acaba que eu sou muito apaixonada pela C&A, temos mais comprinhas da C&A pra compartilhar. Então, tem Renner, tem pernambucanas, vou compartilhar tudo com vocês. Bora rodar a vinheta e conferir mais um vídeo. Bom, como eu sei que vocês amam vídeo de comprinhas, eu não poderia faltar com vídeo de comprinhas por aqui, né? Tem alguns itens, gente, que eu comprei já tá com um tempo e eu esqueci de compartilhar. Porém, contudo, todavia, tem outros que eu comprei bem recentemente, tá? E eu vou fazer daquela forma, aquele esquema. Mostro pra vocês, depois eu vou no espelho mostrar como que fica no corpo e tudo mais, tá? Então, pra não rolar muito, vamos ao que interessa. Temos aqui Renner. Renner, comprei pelo site, garante desconto, porque pra quem não sabe, nós temos cupom de desconto Influ. Vou deixar aparecendo aqui pra vocês. É só vocês colocarem ao finalizar as suas compras essa palavrinha Influ, que basicamente quer dizer influencer. Vocês não vão esquecer. Mas tem que comprar através do link que eu deixo na descrição. Clica no link, vai lá, escolhe as suas pés, coloca esse cuponzinho ao finalizar as suas compras, garante menos 10%, 12%, depende da vibe da Renner. Porque de vez em quando eles estão mudando, tá? Mas o importante é que vocês têm que comprar através do meu link, senão não garante desconto e também não me ajuda. Compra através do link pra me ajudar muito, tá bom, gente? Usa o cupom, você que garante desconto. Então, eu vou começar aqui com a minha primeira comprinha da Renner, que eu comprei utilizando o meu cupom, lógico. Inclusive, eu vou deixar na descrição, vejam bem, na descrição desse vídeo, os links das peças que eu mostrar pra vocês aqui, tá bom? Então, começando com essa calça aqui, eu tava louca nela, só que eu tava esperando, né, o dinheirinho, o cartão virar, tava dando preferência pra outras peças, porque eu faço assim, eu vou comprando dependendo da minha lista, se tiver na frente. Essa calça eu comprei e deixei guardada pra mostrar pra vocês, mas eu tava louca pra usar. Gente, olha que calça linda, eu tava louca numa calça azul marinho, azul marinho, vai vir com tudo agora no outono e inverno. E eu não tinha nada nesse tom de parte de baixo, não tinha, gente, azul marinho, nada. Então, eu acabei comprando essa daqui, eu lembro que saiu ano passado esse mesmo modelinho, uma na preta, eu fiquei louca, não comprei, fiquei sem. Dessa vez, eu acabei adquirindo ela da marca Acletion, fiquei tamanho 42, me serviu perfeitamente, ficou um pouquinho solta, mas nada que me incomode. E ela é assim, ó, esse modelo mais afunilado na barra, tipo cenoura, e bem folgadinha aqui em cima, ó, tem várias pregas, tem bolso, atrás tem esse bolso fake, e tem os passantes assim, ó, bem bonitinhos, tá vendo? Ela vem com esse cinto, que tem essa favela bem aparente. Você pode tirar também e usar sem, mas, gente, é o charme da calça, eu tava louca pra mostrar pra vocês pra poder usar. Com a super alta, eu vou provar pra vocês na frente do espelho, mas antes eu vou deixar aparecendo aqui o preço, com o tamanho certinho. O preço não tá na etiqueta, e eu não lembro direito, mas eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês, tá? É, eu sei que eu vou deixar aparecendo já com desconto. Vou mostrar pra vocês na frente do espelho, porém, eu vou mostrar alguma outra peça pra poder mostrar junto a calça, tá? Então, deixa eu partir pra outra peça que eu comprei. Ainda na Renner, é, eu comprei separado, por isso que vem pra parte separada. Eu comprei essa blusinha aqui, eu fui, né, no shopping esse mês que passou, provei a preta dela, e acabei comprando a branca pelo site, mas eu meio que me arrependi, podia ter comprado a preta, que eu também amei muito. Acabei comprando só a branca e esgotou a preta, talvez eu compre no tamanho menor, enfim. No provador eu provei a M, mas a branca eu quis comprar a G, porque eu achei que ficaria mais bonitinha, não tenho certeza agora. Mas eu acabei comprando a G, e o preço eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês, eu sei que a luz some quando eu mostro branca. Então eu vou mostrar meio de ladinho assim, tá, gente, ó. Ela tem aqui esses botões lindíssimos, que isso aqui eu tenho que dar foco, porque, gente, olha esse botão. É um tigre, perfeito. E ainda vem um extra, tá? Então, se eu quiser usar em alguma outra peça, inclusive eu vou comprar preta pra ter dois botões extras. Mas, gente, o que eu amei é que ela tem esse recorte aqui na gola, olha, não sei se vocês vão conseguir ver. Que são ondinhas. Lindíssimo, o acabamento aqui também tem ondinhas aqui. Ai, gente, é muito lindo. O tecido dela, eu achava que era um tricô, mas até é um tricô, mas é um tricô com elastane. Então é mais rígido, sabe, mais áspero. Mas nada que incomode tanto e veste muito bem. Ela é linda, tem a manguinha mais comprida, então tampa aquela de bracinho mais gordinho que a gente não gosta de que apareça. Enfim, eu peguei o G da marca Colette também. E agora sim, ó, ela é mais cropped, tá vendo? E agora sim, eu vou provar as duas peças na frente do espelho pra vocês verem. Vamos lá comigo. Bom, amores, vou compartilhar com vocês como que caiu as peças da Renner. Mas antes, deixa eu falar pra vocês, ignorem isso daqui. Ignorem. Assim é o jeito que ele fica quando eu estou gravando vídeo. Ou é aqui no sofá, ou é na frente no espelho me atrapalhando. Ignorem essa fofura desse pipoca. Ele é muito danadinho, gente. Tá desmaiado ali, dormindo. Mas bom, as peças que eu comprei na Renner ficaram assim. Essa daqui é a calça. Bom, a calça ela tem uma cor mais escura, é um azul marinho bem fechado. Então, não dá pra eu focar, porque minha luz aqui não é tão boa. Mas ela tem esse cinto com essa fevela linda aparente. Ela tem essas pregas, não sei se vocês estão enxergando aqui. Deixa eu ver se eu consigo clarear um pouco. Ela tem essas pregas aqui. Tem esse detalhezinho no passante que eu achei um charme. O cinto sai, tá? É só tirar os pontos que ele tem aqui atrás. Ele sai, aí dá pra você usar com outro cinto se você quiser. Eu achei que ficou um pouco largo, tá vendo? Em mim. Mas, aqui na cintura também. Mas aí o cinto é mais justo, então ficou legal. E eu acho que se fosse menor, não iria ficar tão bom. Aí tem o bolso. Atrás ela tem esse bolso fake, que eu acho um charme. E olha, gente, como disfarça a barriguinha. Gostei muito. Na barra, ela é mais afunilada, como vocês podem ver. Não é tão afunilada como uma calça skinny. Mas ela fica com uma pegada mais cenoura, tá? Eu amei essa calça de verdade. O cropped é assim, ó. Eu achei ele lindo. Ele tem esse decote com esse babadinho. Tem os botõezinhos, exatamente do jeito que eu vi na loja física. Mas ele tem um tecido, como eu disse, mais... É igual aquela da... Que eu vou mostrar pra vocês ainda. Mais acrílico, sabe? Então, ele é caneladinho e tal. É um tecido mais sintético, mas é lindo. Esse detalhe dos botões, gente, traz todo o charme. Parece uma blusa mais arrumada, mais de rica. Eu tô apaixonada por esse cropped. E eu provei na loja física, o preto tamanho M serviu perfeitamente. Eu acabei comprando o G branco. Porque eu acho que o branco fica mais justo e marca mais as minhas gordurinhas. Então, eu acabei comprando o G. Só que aí ele ficou muito soltinho. E ele é um cropped pra ficar mais justo, tá vendo? Ficou bem soltinho. Mas o legal é que ele também ficou um pouco mais comprido. Então, eu consigo usar por dentro da calça. Porque, na verdade, ele é mais curtinho, tá? Ó, deixa eu mostrar atrás pra vocês como ele fica. Não marca tanto, porque não é o tamanho pequeno. E ele vem com esse botão extra, como eu falei. Olha a manguinha onde acaba. Eu amei. Definitivamente, eu acho a cara da riqueza. Olha, um tricôzinho assim com esses botões, esse acabamento babadinho. Eu queria também o preto. Mas o preto, eu acho que vou ter que comprar o M. Deixa eu mostrar pra vocês onde ele acaba aqui, ó. Olha só, esse é o comprimento, tá vendo? Não é tão longo. Eu não vejo a hora de usar. Dá pra usar assim também por fora, mas eu confesso que eu gostei mais por dentro. Então, eu acho que o G, pelo fato de ser mais compridinho, valeu mais a pena. Se eu tivesse comprado o M, que ficaria mais justo, ficaria mais curto também. Mas essas são as peças da Renner. Acabamento impecável. O aviamento, gente, impecável. O Renner tá arrasando. Ainda na Renner, por último, na verdade, tem uma caixa aqui que veio apenas um item. Mas é um item muito valioso. Então, tinha que vir bem embrulhado mesmo. Tcharam! Gente, é lógico que, como uma boa fanática pro roxo, é uma das minhas cores favoritas. Aliás, é a minha cor favorita. Porém, eu não invisto em muitas peças de roupa roxa, porque nem tem tantas essas opções, né? E aí, eu acabo investindo em decoração, sabe? Decoração, assim, da casa, tal. Você tem flores roxas, bibelôs roxos. Mas eu não tinha muitas peças de roupa, bolsa roxa. Porque, como eu falei pra vocês, não existe muitas opções. Mas aí, do nada, as lojas estão usando bolsas, calças, blusas, camisas no tom de roxo. Eu nunca vim vestindo nessa belezura aqui, gente, da Renner. Meu Deus, quando eu bati o olho, quando eu vi pela primeira vez, eu falei, não, eu tenho que comprar. Eu comprei na mesma hora, eu nem esperei. Eu gostei demais. Primeiro que ela tem todas as características que eu amo numa bolsa. É estruturada, tem essa outra opção de alça, ou seja, não é só essa alça transversal. E ela abre facilmente, tá vendo? Tem bastante espaço, então, pra guardar as minhas coisinhas vai ser ótimo. E ela tem esse detalhe em correntaria, que eu amo. E detalhe, essa correntaria é diferente, olha como é bonita. Os elos são redondinhos, gente, um charme. Aí tem essa parte de corino, pra você colocar aqui, ó. Que eu amei ainda mais. Legal que também sai a alça. Essa alcinha aqui sai. E eu tô apaixonada por essa bolsa, gente. Super estruturada, ó. Ela tem essa plaquinha de metal aqui. E aí você abre assim, como eu falei. Fecha bem fácil, ó. Pelo menos, aparentemente, né? Ó, bem fácil. Bem forte, rígida. Tem bastante espaço. Atrás ela tem um bolsinho assim, ó. Pra você jogar chave, documento, etc. E eu amei essa alça aqui. Deixa eu tirar o plástico, pra mostrar pra vocês. Olha, que alça mais bonitinha, gente. Eu amei. Pra fazer foto. O tamanho também é bem proporcional, assim, porque eu gosto. E ela é bem estruturadinha. Com dourado, perfeita, gente. Apaixonada por essa bolsa. E o preço, eu vou deixar bacana aqui pra vocês. É o preço padrão de bolsas, né? Eu costumo pagar esse valor. Compro na Zara, compro na Remia. Gosto das bolsas da C&A também. Então, o preço é bem padrão. E eu amei. Ganhei um descontinho, por conta do nosso cupom. Valeu cada centavo. Minha bolsa roxa é maravilhosa. Eu tenho uma outra bolsa roxa, que é da C&A. É quase esse mesmo tom. Só que ela é mais molenga. E ela não tem nada de metal. Eu achei essa daqui mais charmosa, elegante. Então, eu tenho aquela mais casual. E essa aqui mais elegante. Temos aqui algumas comprinhas que eu fiz aqui na minha cidade. Da Pernambucana, tá? Eu nem tirei de saque. Então, tem coisa do Rafael que eu comprei. Comprei essa blusinha Gola Polo pra ele. Lindíssima. Que tava na promoção. Amarelinha com desenhos listrezinho assim, ó. Branca. Lindíssimo, né? E bonitinho. É só mostrando pra vocês. Tem até um bolsinho aqui. Pra as mamães de plantão aí. Vale muito a pena. R$19,99 eu paguei, gente. Nessa camisetinha pro Rafa. Tamanho 8. Perfeita. Eu tava passando lá. Fui lá pagar. Porque eu tenho... Eu tenho... Contas pra pagar lá. Eu compro muito camamês e banho. E aí, acabei pegando algumas pecinhas. Peguei também essa meia aqui pra ele. Que eu achei bem bonitinha. É um combinho com dois pares. Uma toda preta. E a outra, assim, com hipopota. Uma cesta de basquete e tal. E também foi nova. De R$19,99. Bem baratinho. Achei preço bom. Qualidade excelente. Mas o que importa que vocês gostam de ver são as minhas peças. Eu peguei duas camisetas pra mim, gente. Sim, na seção masculina. Vocês vão enlouquecer. Bom, pra começar, essa daqui. Eu pego tamanho P quando é seção masculina, tá? Pra ficar mais certinho. Peguei essa daqui porque eu amei duas coisas. A cor dela, que é esse fundinho off-white. E aí tem os detalhes no verde. Um tomzinho de verde bem clarinho. E eu não sei porque eu tava numa vibe muito verde esses tempos. Então eu amei. Acabei pegando ela. E o que eu gostei é que camiseta masculina, ela fica com a muguinha mais compridinha. Então tampa essa parte mais gordinha do corpo. E tem aqui a receita de fazer uma caipirinha. Quem é fã de caipirinha vai entender. Eu sou fã de caipirinha. E aí eu só não tomo muito porque eu não posso, né, gente. Mas tem aqui a receitinha passo a passo de como fazer uma caipirinha. Eu achei muito legal. E é bem clean, assim. É uma estampa com escritas mais clean, imagens mais clean, meio apagadinho. Bem bonitinha. E o preço foi ótimo. Estava R$15,99. R$15,99. Praticamente graça. Poderia ter pego uma pro marido? Poderia. Mas só tinha esse tamanho. P, PP. Meu marido veste M ou G. Então eu acabei pegando a P pra mim mesmo. Olha, pessoal. Essa camisetinha, ela é mais podrinha, mais basiquinha. Inclusive ela tá bem justa. Poderia ter sido a M, mas como eu falei pra vocês, não tinha. Essas eram as últimas peças. É da seção masculina, então a P ficou bem justa. Mas dá pra usar. Ficou bem bonitinha, inclusive. Ela tem a manguinha mais compridinha. Como eu disse, ela é meio podrinha. Então pra usar, pra sair assim umas 3, 4 vezes. Depois botar pra usar em casa. Vai ser legal, porque eu vou ter uma peça arrumadinha pra usar em casa também. Ela tem a golinha mais alta, porque não tem decote. É masculina. A estampa eu achei bem legalzinha, bem clean. Fora que a cor é uma off-white que eu gosto muito. Eu comprei sem provar. Peguei na Arara e trouxe. Se eu tivesse provado, talvez eu não trazer, porque eu achei ela muito justa. Mas, é como eu falei. Eu vou usar de vez em quando. Foi bem baratinha, R$15. Valeu a pena. Não vou me dar o trabalho de trocar. E eu acho que ficou bonitinha. O que vocês acharam? É masculina. Mas é um tamanho menor. Mas, eu confesso pra vocês que eu fui na sessão masculina procurar pro marido. E a primeira que eu vi foi essa daqui. Gente, eu amei. Calma, que eu vou explicar pra vocês. Eu acho muito massa esse desenho, tá? Eu assisto, meu marido assiste, eu acabo assistindo com ele. Pra quem não sabe, abstrai. Mas é um desenho pra adultos, bem divertido. E a estampa tá muito legal, gente. Pra quem é fã, vai amar. Fora que tem uma mescla de cores que eu amo, que é o verde com o branco. Então, a detalhe, o fundo. Cinza e a chumbo, o G que eu adoro. Então, eu peguei o P e tava de R$59,90 por R$19,90. Não tinha como não pegar, né, gente? Quando eu cheguei com essa camiseta aqui, meu marido, que é nerd, falou assim, Como assim você não trouxe uma dessa pra mim? Eu falei, não tinha. O marido só tinha P. Então, comprei pra mim, lindíssima camiseta. E eu acho que vai ficar bem legal com uma calça verde. Eu vou provar também na frente do espelho pra vocês verem, tá? Bom, gente, mais uma camisetinha básica da Pernambucanas. Essa daqui eu amei. Tanto o tamanho quanto a estampa ficou perfeito. Como vocês podem perceber, eu estou usando a calça da Renner pra mostrar todas as partes de cima. Porque eu só comprei essa calça nessa compra, nessa leva. E porque eu acho que ela tá combinando com tudo, gente. Azul marinho é um tom neutro que vale muito a pena investir, tá? Inclusive. Bom, já quero outras calças azul marinho, isso é fato. Mas vamos focar aqui na camisetinha. Ela também ficou um pouco mais justa na parte do seio. Porém, aqui ela ficou bem soltinha, do jeito que eu gosto. A manguinha também ficou bem soltinha. Ela tem um tecido mais maleável, mais... Como que eu posso dizer? Uma qualidade um pouco maior. Gosto bastante. E eu amei esse mix de cores, né? O verde e tal. Imagina uma calça dessa cor. Uma calça amarela. Aqui o azul já combina. O branco faz link. O fundo cinza chumbo me ganha. Vocês sabem disso. Não é de hoje que eu amo. Inclusive, as minhas camisetinhas da CEA, a maioria é cinza chumbo. E ela ficou perfeita no corpo. Ninguém fala que essa camiseta é uma camiseta masculina. Porque ela é divertida, é minha cara. E eu amei. Então, assim, é uma das peças que eu mais gostei desse vídeo de comprinhas. Até porque... Porque só R$19,90, né, gente? Maravilhosa. Perfeita. É isso, essa blusinha, essa camiseta. E ela é bem longa, tá? Mas eu ensaquei tudo pra ficar fácil. Agora, temos aqui o quê? C&A. Como eu falei, C&A reina nos meus vídeos. Eu amo C&A. E eu quero esclarecer pra vocês que eu não compro na C&A só com os meus vales, tá bom? Eu só recebo um vale por mês, que é no início do mês, que não saiu ainda nesse mês. Então, tudo isso aqui eu comprei com meu dinheirinho. Eu falo isso porque tem muita gente que acha que eu tô mostrando porque eu sou obrigada, que eu comprei porque eu sou obrigada. Não. Eu compro na C&A porque eu amo, tá? Só que como a maioria dos brasileiros, eu não tenho muitas condições. Então, o quê que eu faço? Uma coradoria. Eu pego as peças que eu mais gosto e que mais me encantam. Então, começando com essa daqui, ó. É uma camisa de linho masculino. Eu fico olhando o site, olhando, olhando, eu acho cada coisa legal. E aí, eu vi essa camisa. Gente, eu tinha visto uma menina falando que ela tinha comprado uma camisa masculina da C&A e que ela tava usando pra ela. E eu achei tão lindo. Só que eu comprei pra mim. Eu falei, vou comprar essa camisa pra eu usar com calça preta, calça branca, vai ficar chique. Coloca um cinto marrom e tal. Mas, menina, vestiu tão bem no meu marido, mas tão bem que ele roubou pra ele. E o preço foi ótimo. Vou deixar pra vocês. Eu paguei muito barato nessa camisa. Gente, eu não lembro. Foi em torno de 50 reais. Mas foi muito barato. Ela custava 119, eu acho. E eu era 129, 159, alguma coisa assim. Mas ela é de linho. Tecido perfeito. Caimento ótimo. Ela é da linha Comfort, da C&A. Como eu disse, é masculina. E eu peguei tamanho M. E me serviu também. Porque eu gostei que ficou bem bonitinha aqui, assim, ó. Ela tem esses botões, bem begezinho. Ela tem a manga longa. E o punho dela é assim. Ó, não tem muito o que dizer. A golinha, tá vendo? É azul, um tom de azul muito bonito. E o que eu vou fazer? Veio pro marido, lógico, né? Ele gostou, ele amou. Mas eu vou usar junto, gente. Com certeza. Eu vou até provar pra vocês na frente do espelho. Mais ou menos como que eu usaria. Pra vocês verem como ela é linda. Vou aproveitar a calça azul marinho da Renner pra provar todas as partes de cima. Porque só veio a calça mesmo que eu comprei esse mês. Bom, gente. E essa camisa que me surpreendeu no nível? Eu pensei. Poxa, tá na promoção. Se eu não me engano, ela estava R$59,99 ou R$69,99. Uma coisa assim. Aí eu pensei. Uma camisa dessa, nesse preço, ela estava de R$159, R$119,00 por esse valor. Deve ter muitos defeitos, né? Mas vou testar. Gente, me surpreendeu no nível. Vocês não têm noção. Eu nem acredito que eu paguei só essa camisa. Eu estou cogitando a ideia, se ainda tiver, de comprar outra. Por quê? Essa daqui eu comprei para o meu marido. Só que eu já quero usar. Gente, olha que perfeição. Este look eu com a calça da Renner, que é o azul mais escuro. Tom sobre tom. E ficou perfeito. Eu coloquei ela toda pra dentro e saquei. Não fica aquele excesso de volume atrás. Porque ela é mais slim, né? Meu marido, inclusive, ela ficou bem mais justa. E aqui ela fica com o ombro um pouquinho caído. Porque, né? É um ombro masculino. Então, não fica tão assim. Mas também não é nada demais. Ela tem esse punho assim, que dá pra você dobrar. Tem aqui um botãozinho esse pra você pendurar. Que eu estou louca pra usar assim também. Ela vem com a gola prendidinha aqui, como vocês viram. Eu gosto de usar assim, pra deixar um decote mais bonito. Gente, eu estou apaixonada. Esse tom de azul valoriza todo mundo. Eu amo esse tom de azul. E a camisa é perfeita. O tecido dela é surreal. Ela é linda, linda, linda. Eu com certeza vou roubar do meu marido de vez em quando. Pra usar aberta como terceira peça também vai valer muito a pena. Valeu cada centavo. Eu estou, assim, pasma da qualidade, do caimento. O tecido super confortável. Lindíssima, lindíssima. E tem outras cores também no site, tá? Se vocês vão encontrar essa de cinquenta e poucos, eu não sei, tá? Porque realmente eu comprei. Eu comprei, estava na promoção, uma lista selecionada. Enfim, foi muito rápido. Então, pode dizer que ela tem esgotado. Mas eu vou deixar o link aqui na descrição se eu encontrar pra vocês, tá bom? A manga dela, ó, bem longa, tá vendo? Tô com os dedinhos esticados aqui, ó. Então, pra você que tem um marido bem alto, igual o meu, perfeita. É a primeira... Acho que uma das poucas camisas que ele tem agora que serve o punho. E eu vou comprar mais cores dessa camisa, gente. Porque ele pode usar e eu vou usar junto. Muito maravilhosa. Daí, o surto veio. Surto veio, gente. Eu tô apaixonada por listras. Cês viram nos últimos vídeos de comprinhas, né? Da C&A, da Shein, da Zara. Que eu comprei muitas listras. Estou usando muitas listras esse mês todo. E aí, esse mês, ó. Eu aproveitei que voltou pro site da C&A esse tricô. E acabei comprando ele. Porque eu tava vendo muita gente usar ele. Eu tava louca nele. Mas eu não encontrava ele no site. Aí, quando voltou, menina, eu garanti o meu. Peguei o GG. Porque eu queria... Eu gosto de tricô mais soltinho. Só que ele nem ficou tão soltinho. Ele ficou um tamanho legal ali. Eu vou deixar aparecendo aqui o valor. Fui muito barato pela qualidade dele. A qualidade dele é excelente. Ele tem essa golinha canelada. A manga longa. O punho também tem esse acanelado. Na barra aqui também tem. E ele é listras, listras, listras. Do jeito que eu amo. Mais fininha. E é tom de off-white com preto. Não é o branco, branco. Eu amei tanto, tanto, tanto este tricô. Eu tô apaixonada por ele, gente. O tecido dele, a qualidade é excelente. Vale muito a pena. Se encontrar no site ainda, eu deixo o link pra vocês. Eu tenho a impressão que eu precisava de uma calça azul marinho há muito mais tempo. Porque tudo, exatamente tudo que eu coloco essa calça combina. Vocês estão vendo, gente? Olha isso. Olha esse look. E olha que o sapato não tem nada a ver. Mas olha que look maravilhoso. Bom, pra começar, essa blusa é a blusa mais bonita que eu já tinha, que eu tenho também. Ai, tô apaixonada pelas mesmas comprimas, gente. Como é bom comprar e ser certeiro, né? Ó, ela é um tricôzinho, super confortável, macio, gostoso. E eu já quero outras cores dela. Tomara que a C&A traga, sei lá, com rosa. Já pensou que lindo? Então, temos aqui a manga longa, ó. Tá vendo? No frio, ótimo. Ai, amei, amei. Super style. E vocês estão vendo que... Eu não sei se vocês estão vendo, mas eu estou vendo que estão se usando muito. Principalmente na gringa. É esse tricôzinho jogado em cima do ombro, por cima de outra blusinha, sabe? Mais base. Como se eu estivesse levando pra usar se esfriar. Mas eu prefiro assim, vestidinho mesmo. Olha a golinha dela, gente. O punho. E eu gosto de puxadinho pra deixar mais charmoso. Mas se tiver muito frio, dá pra usar assim também. Olha que style. Dá pra jogar jaquetinha por cima e usar como suproposição, né? Colocar uma jaqueta e tal. E ele é bem quentinho, bem gostoso. O tecido gostoso. Ai, tô apaixonada. E nem acredito que eu paguei só o valor que eu paguei. Porque comparado, assim, com o tecido, a qualidade de caimento e que tá super tendência, foi muito barato. Amei. Se eu encontrar o link, eu vou deixar na descrição pra vocês, tá bom? Se não tiver na descrição, gente, infelizmente é porque eu não encontrei, esgotou. Mas é bom sempre estar olhando no site. É, eu sempre fico pesquisando listras, porque eu tô apaixonada por listras. Aí aparece várias opções de blusas listradas lá. Coloquei aí, na verdade, blusas listradas. E aí eu encontrei ele. Foi assim, tá? Porque ninguém me deixou link nem nada. É porque realmente esgota muito rápido e aí você não consegue. E aí eu fico olhando todos os dias. Principalmente na madrugada. Na madrugada eles fazem reposição e dá pra você garantir a sua. Bom, como eu estou apaixonada por listras, eu acabei, né? Nesse outro pacote aqui, comprando outra. Outra, essa daqui, gente, eu amei também. Gostei bastante, não vou negar. E o que eu mais amei? A cor azul marinho com off-white, com beige, né? Que é mais... É bem mais beige. Eu acho que o off-white é esse aqui e esse aqui é mais escuro. Não sei se vocês conseguem perceber. Ou talvez não. Ele é mais amarelinho. Eu peguei o tamanho G desse daqui. Porque eu achava que ele era uma blusinha, que ele tinha que ficar realmente mais justo. Ficou ótimo o tamanho. Mas eu acho que o tecido desse aqui, ele deixa a desejar um pouco. Ele não é tão... Ele é um tricôzinho, mas ele é mais ácido. Eu não sei explicar. Acho que esse aqui é mais sintético. Vamos ver a composição desse daqui, daquele lá, pra comparar? Esse aqui tá falando 100% acrílico. É isso que eu tava procurando a palavra. Ele tem uma sensação de plástico, assim, acrílico. Não sei explicar. Esse aqui não. Ele tem um tecido mais algodão. Tipo, como se fosse mais macio. Mas não sei, né? Vamos ver a composição aqui, ó. 82% viscose e 18% poliamida. Então, ele é quase 100%. 82% de viscose, ele é mais macio mesmo, gente. Amei, amei, amei. Só que eu gostei mais daquele lá, o tecido, tá? Mas, ó, ele é muito bonito e valeu a pena cada centavo por conta do caimento, né? E aí, também, a tendência, listras e tal. Gente, tô apaixonada. Esse aqui tem a manguinha curta, com mais justinho aqui na barra, caneladinho. Então, esse aqui dá pra usar com a ocasião. Ele não, ele, apesar de ser acrílico, não me parece ser tão quente. Então, dá pra usar, assim, outono, meia estação, à noite, quando tiver mais fresquinho. Já esse daqui, ele tem mangalom, então, né? Fica mais complicado. Mas, os dois, o tricôzinho, ó, a barrinha dele é assim, tá vendo? Eu vou provar pra vocês também. Eu acho que esse aqui, como ele tem as listras azul marinho com esse walkway, vai ficar perfeito com aquela calça da Renner, não vai? Então, eu vou provar os dois juntos. Mais um super achado da C&A. Essa daqui, eu confesso que eu tava com um pouco mais expectativa, em relação à qualidade, porque, realmente, o tecido dela é um pouco mais sintético. Mas, ela veste tão bem, gente, ela é tão bonitinha. Ela é mais justinha no corpo, realmente. Eu peguei a G pra ficar solta e não ficou. Então, pra você que gosta de um tricôzinho, já fique ciente que essa daqui, ela não está vestindo um número a mais, como costuma C&A, tá? Manguinha compridinha, ó, mais justinha. Bem compridinha, do jeito que a gente gosta pra disfarçar o bracinho. E o legal, parece que foi feita pra usar com essa calça. Por quê? Ela tem as listras no tom de azul marinho da mesma cor da calça, gente. Eu tô me sentindo a pessoa mais rica do mundo. Porque agora é a tendência, tá? Looks clean, listra, coisas mais básicas. O menos é mais agora, gente. Eu tô muito apaixonada. O que vocês acharam? É, deixando as besteiras de lado. Mas, ó, a golinha, manguinha, tonzinho, as tramas. Tá vendo que trama bonita? Tonzinho de azul pra combinar com a calça. Apaixonadíssima. Deixa eu mostrar atrás. Não marca nada. Perfeita. Linda. Já quero usar. Mais uma listra pra minha coleção. E essas foram as minhas comprinhas. Só tem mais uma coisinha aqui, gente. Que, na verdade, nada mais é que o macacão. Que eu troquei. Eu mostrei pra vocês no último vídeo de comprinhas da C&A. Nem vou provar, nem vou mostrar pra vocês. Só tô mostrando assim. Porque eu queria dizer que eu acabei trocando, tá? Eu devolvi o M, que eu tinha comprado, que ficou justo. E peguei o G. Só que ele veio assim, ó. Pareceram, sei lá, toda marrotada. Como não vai dar tempo eu passar pra provar pra vocês. Nem vou focar muito. Porque esse aqui é uma comprinha de outro vídeo, na verdade. Quem quiser ver como ele cai no corpo, assiste outro vídeo. Só tô falando que eu troquei pra vocês saberem que não se deve ficar com peça que não serve. Não tá servindo, não adianta ficar que ela não vai ser útil pra você. Então eu troquei o macacão M pelo G. E só pra adiantar, o G ficou perfeito. Como vocês viram, não foram muitas peças. Mas eu amei as minhas comprinhas. Eu quero saber de vocês se vocês gostaram também. Já deixa o like, comenta, compartilha. Tem mais coisas chegando. Porque como eu devolvi o macacão M e esse aí, eu comprei. Então eu devolvi o M e eu fiquei com o Valtia, né? Pra comprar outra coisa, eu vou comprar. Também comprei algumas outras coisas. Também tem uma troca da Zara. Enfim, eu troquei aquela camisa tamanho M da Zara também. E então, mais pra frente teremos mais comprinhas. Só que eu acho que como eu não tô comprando muito, vai ficar pro mês que vem. Então é isso, amores. Deixa o like, comenta, compartilha pra tá ajudando aqui o canal. Um super beijo pra vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!